Continuam a registrar-se casos de gestantes que dão parto fora da maternidade no país. A distância de casa ao hospital é apontada como uma das principais causas. Quando ela estava grávida, começou a sentir dores de parto. Não tínhamos transporte para ir ao hospital, porque é muito distante. E ela acabou dando parto aqui em casa. Agora o bebê tem três meses. Sem noção dos riscos que coria, FIVA conta como foi um parto fora da maternidade. Dei parto em casa, cortei o umbigo, levaram-me ao hospital. Para consumar o parto, o casal diz que teve apoio de pessoas próximas. Tivemos a ajuda da minha mãe, que chamou alguns vizinhos. O parto fora da maternidade põe em risco a vida da gestante e do bebê, tal como explica a médica Inês. Se o caso ainda for mais complicado, há condições de fazer uma transferência rápida, fazer uma referência para um hospital maior, onde vai ter todos os cuidados necessários, para que mãe e filho saiam com saúde e com um parto bem seguro, sem trazer consequências futuras.